Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Rafael Fonteles pode ser substituído como candidato a governador do esquema de situação. Ele não consegue avançar nas pesquisas e isso preocupa o governador. Ainda mais depois dos recentes números do Instituto Amostragem divulgados pelo Sistema Meio Norte. O sistema de comunicação festejou um suposto crescimento de Fonteles entre setembro e outubro. Ele teria crescido 0,94%. Ocorre que a margem de erro da pesquisa é de 2,19%. Significa dizer que ele tanto pode ter crescido quanto caído um ponto percentual em média. Fonteles pode ser substituído pelo senador Marcelo Castro do MDB. Enquanto isso, em Barra Grande, moradores relatam disparos em via pública e confronto entre polícia e traficantes. Os áudios circularam no WhatsApp nesta quarta-feira. Estranho que não tenha havido divulgação na imprensa. Barra Grande é o principal destino turístico do Piauí. E para finalizar, três deputados piauienses votaram contra o programa Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Marcos Aurélio Sampaio, do MDB, e Rejane Dias e Merlung Solano, do PT. Depois, na mídia, eles se dizem preocupados com os que passam fome. Só que na vida real, a história é bem diferente.